Galera, vai ter um peixinho aqui Pequeno Pequeno, mas vamos ver qual é Charelzinho Ai que lindo, pra começar a brincadeira Valeu Vamos embora atrás dele Acho que saí do vídeo aí Que tive que brigar um pouquinho com ele Mas não é meio forte, um carapicu Mas que interessante, aqui não é Sempre que a gente consegue pegar o carapicu não Legal aí A galera aí do Pesca Que praia rir Hoje o mar tá bonito Eu acho que vai dar pra pegar bastante variedade Vai dar pra pegar uns peixinhos diferentes E aí Se inscreva no canal. 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 E aí Galera, mais dublê de charelzinho. Hoje tá legal aí no charelzinho, ó. Vamos arrebentar um charelzinho. Valeu, bora pegar mais peixe. Galera, bateu bonito aqui. Deve ser um baiacu. Deve ser um baiacu. Galera, e aí, é ele mesmo. Só que interessante. Só que eu não peguei pela boca não. Peguei, peguei, peguei o couro dele do lado, ó. Que sorte, ó. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. Tô um tempão sem gravar. Tô um tempão sem gravar vídeo. Tô um tempão sem gravar vídeo. E aí, ó. A galera que mora aí na região, aí, ó. Aparece lá. Me dá a força. Bora lá. Bora conversar. Tomar um café. Beber uma coca. Vamos fazer uma pernadinha junto. Fazer um nó. Aprender algo diferente. É... Tenho muita coisa pra passar. Ah, como também tenho muito pra aprender. Quem puder ir lá me ensinar alguma coisa. Aparece lá. Vamos bater um papo. Não é só pra comprar não. Aparece lá pra me visitar também. Então, rua Santa Catarina. Número 618. Bairro Cidade Praiana. Rio das Ostras. Minha lojinha tá lá. Tô lá. E é isso aí. Bora pescar. Falaram que não tá batendo peixe em Rio das Ostras. Aí que eu fiquei com vontade de pescar mesmo. Que história é essa que não tá batendo peixe? Esse aqui é o melhor pesqueiro do Rio de Janeiro. Então, vambora ver se não tem peixe mesmo isso aqui. Bora cair pra dentro pra pescar. Vambora. Uma homenagem ao Grupo Pesca de Praia Rio. Beleza? Depois vamos fazer aquela peixada aí, ó. Galera falando que não tem peixe aqui na Praia Cidade Praiana. Pô, cair. Hoje vai ser como? Joguinho no Flamengo. Salada. Peixe. E uma coca bem gelada. Valeu, galera. Tamo junto. Tchau. 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 Segura aí. Tchau. Vou tirar tęā to a foto aqui, ó. Rapaz. Tchau. Se não traz direito. Vei pelo beicinho emhmm. Veio e pelo beicinho. Quase que o perco pra poder film-ar. Isso que correu tanto, galera. Por isso que correu, é. Galera, aí, ó. Todo meu amigo Nelson aqui. Nelson, chega mais, né? Pra tirar uma foto aqui, né? Aê, cadê meu amigo Nelson? Aê. Então, tá aí, galera. Copa Terrão Bonito. No canal aí. Voltou no canal com força total, não é não, Nelson? Nelson vai sempre estar comigo agora. Tá aqui o Thiago. E o Jefferson. Mas Thiago e Jefferson já são meus... Meu parceiro. Tá. É. Vai, suma aí, a caminhada. É, valeu, galera. Cadê aí, Vaguinho? E aí, pessoal, não fico pequeno, mas nós vamos continuar atrás dos grandes. Que bonitinho. Vamos soltar aí. Vai continuar na pesca aí. Aqui, ó. Aqui, meu amigão ODI, lá do Espírito Santo. Veio aí. Veio pra me conhecer, né, amigão? Isso aí. Tá aqui comigo. Valde cheio, né? Valde cheio sempre, né? Isso aí. Valeu, ODI. Muito obrigado. Escrita no canal, amigão. Isso aí. Toma aqui, ó. Ganha dentro dos avisos, na galera toda. Esse aqui é meu amigo das antigas. E, E. E, Léo. Léo, vem aí, ó. Vamos pescar. E, Léo, vem comigo aí. Isso aí. Tamo junto, né, Léo? Muita coisa. Vamos cair dentro. Depois vamos ver se dá pra puxar a raia aí, ó. Vamos ver. Se ele é forte mesmo. Então tá todo mundo, tá galera aí, ó. Olha a brincadeira maneira que nós fizemos, ó. E aí, Vaguinho. Thiago, Nelson. Bora. Todo mundo aí. Senhor Gugu. Gugu pegando um peixão. Guguinho, cadê? Não, é o Vivo. Aí. Ah, não. Ele não quer mostrar, não. Eu vou mostrar. Aí, ó. É o peixão. É o peixão de hoje. Valeu. Tamo aqui, ó. Ó, novo parceiro de pesca fera. Toma aqui 50% que é dele. Que ele no grupo ele agita, hein. Tamo junto, hein. Valeu, Magnão. Pesca e praia e rio. Isso. Se inscreve aí, né? Se inscreve no canal do Vaguinho aí. Gente boa. Já aprendi uma dica com ele. Show. É a tofeira. Isso aí. Daqui a pouco eu vou filmar Magno pegando o peixe aí. O amigão aqui, ó. Também veio junto. Vem o apelido. Vem o apelido. Vem lá na minha loja. Vara quebrada. Esse é meu apelido. Ele quebrou uma vara, gente. Uma vara novinha. Coisa nenhuma. Assim é um ônibus. Mas acontece. Fazer o quê? Aí, ó. Enquanto isso, o Carlinho tá aqui preparando. Cadê a Carlinho? Nossa, Carlinho. Olha aí. Carlinho, o nosso churrasqueiro aí, o oficial, olha como é que tá aqui. Tô brincando. Começou agora, hein? Começou agora. Tá brincando. A brincadeira tá começando agora. Mais tarde vai ter mais ainda. Show de bola. E agora eu vou mostrar aqui um amigo que veio de... Veio de longe também. Meu amigão veio de onde, amigão? São Gonçalo. De São Gonçalo. São Gonçalo, tá aqui, ó. Também inscrito no meu canal, tá aqui com a gente. Tão brincando juntos. Eu tô os primeiros. Viu? Eu tô os primeiros inscritos. Show de bola. Na época das cocorocas. Pô, não. Antigo mesmo, dos primeiros. Ah, brincado é isso. Valeu, irmão. Valeu. São Gonçalo também. São Gonçalo também. João, de Itaboraí. Itaboraí, ó. Mandar um abraço aí pro grupo de amigos, pesca de praia. Ih, ficou aí, ó. Grupo de amigos, pesca de praia. De Itaboraí. De Itaboraí, hein. Valeu. Aquele abraço, hein, galera. Se inscreve, hein. Dá uma força. Valeu. E vamos ver se a gente pega alguns peixes aí, né. Valeu, galera. O peixe só vai pro teu pé. E aí, galera. Vai um roncadorzinho. Vem pedir miminho. Vamos tá soltando o bichinho. Isso aí. E aí, galera. Vai um peixinho, ó. Açaí aqui. Isso aí vai tá soltando. Vai um roncadorzinho. Os amigos tão aqui. Cheque. Cheque. Os amigos tão aqui só de... No tubo, por trás da câmera. Aí, ó. Meu arranco, irmão. O arranco estourou. Estouro no arranco. Estou sentindo. Vamos fazer outro. Valeu. Aí, ó. O pessoal vale nada. Só porque eu tô pegando o seu peixe pequeno hoje. Olha aqui comigo aqui. Ah, ó. Eu não sei se vale alguma coisa, ó. Aqui. 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 Aí. Sacadão, barbão, cara. Você é grande? Tá bom, né. Vamos lá. 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 Ó, pai. Eu sou de um peixe pequeno. Essa aqui tá zoando pra caramba. Volta aí pro canal. Vai. Sacadinha. E aí Mais um peixinho Para a gente estar soltando aí, galera Galera, tem muito peixe Bastante peixe mesmo Só que hoje os peixes estão pequenos Mas tem bastante peixinho para brincar Peixe sempre tem Essa área nossa aqui De Rio das Ocho aqui, Praião de Barra de São João Com a Praia do Abricó aqui Cidade Praiana É muito peixe, gente É muito peixe Sabendo as técnicas direitinho Enche o balde Tem dia que os peixes estão grandes Estão legal Dá para levar, consumir Tem dia que não Tem dia que é só para Aquela pesca bem esportiva mesmo Pegue o solte mesmo Igual hoje, por exemplo Valeu Interessante Minha linha presa Na hora que eu puxei Aqui, cepa de rapala Legal, né Já valeu alguma coisa Hoje Aí os amigos, aí Funcionou o gig O gigzinho bonito Olha aqui Olha aqui, olha aqui Só pode você fazer isso aqui Maneiro O gig Espetacular Aí galera Galera Hoje nossa brincadeira aqui Foi uma coisa Que nós fizemos Nos organizamos O Magno ali Os amigos ali Nós temos um grupo no WhatsApp Tente morar aqui perto de Rio das Ostras Barra de São João Pode deixar seu número aí Nos comentários Que eu adiciono vocês nesse grupo Esse grupo é um grupo Para que a gente só posta Peixe que a gente pesca A gente só posta as coisas Que é a nossa aventura A gente não pega Ah, vi um peixe bonito Vou jogar essa foto Não É só o que a gente Brinca Só das nossas pescas Tá bom galera Galera, obrigado por vocês assistirem o canal até aqui Já está no fim de tarde Gostaria de agradecer a todos Que Deus abençoe sua família Seu lar Sua casa Que dê prosperidade Saúde Tá bom Obrigado por tudo Vai galera Legal né Nossa brincadeira Se inscreva no canal Se inscreva no canal Dá ajuda Esse som eu dedico a todos os amantes da pesca Tamo junto Valeu galera Vaiados pesca Bora pescar Um abraço a todos os pescadores do Brasil Por isso pegue suas tralhas De pesca e vai pra praia pescar O que te estressa e te atrapalha Manda embora com as ondas do mar Pegue suas tralhas De pesca e vai pra praia pescar O que te estressa e te atrapalha Manda embora com as ondas do mar Pegue suas tralhas de pesca Põe na mochila e vai Acha uma praia distante Um horizonte que atrai Um lugar sossegado Presencial Só nascer Deixa os pés molhar Onda chegar até você Logo o sol vai surgir Fazendo contraste com o mar A maré vai subir Vai ficar bom pra pescar Peixe, galo, sargo, pampo, parati ou marimba Arraia, miraguaia, sororoca, garoupá Bagri, budiel Baia, gucorvina, carapé, bacharel Betara, betara, tainha, rosal, chumbulinha, molinete e carretilha Na praia embarcado, na encosta ou na ilha Pescar é estar em harmonia Curtir a natureza é parar Refletir e agradecer a Deus por tanta beleza Os pássaros, as árvores, as pedras e o mar Sol, a lua e as estrelas Vem curtir, vem pescar Vem curtir, vem pescar Por isso pegue suas tralhas De pés que vai pra praia pescar O que te estresse te atrapalha Manda embora com as ondas do mar Só quem pesca sabe a sensação da embreagem cantar De ouvir a linha rangir, ponta da vara envergar De vibrar e pedir pra linha não estourar Decepção quando arrebento e ver o peixe escapar Mas pescar é curtir, então nem vou me estressar Arremesso mais distante, vamos ver no que dá E se o peixe não vir, e se o chumbo enroscar Pra mim tudo vira festa, pois eu amo pescar A gente pesca porque eu me ajudo a preservar Pra que nossos filhos, nossos netos também possam pescar Então não vem poluir, irmão, não vem desmatar Apaga e bem sua fogueira quando for acampar Se ela lastra, queima, mata, acaba com os animais Aos pouco tudo vai sumindo e logo não existe mais Por isso, mano, eu te falo Apaga e bem sua fogueira quando for acampar